Vem que essa bunda é gigante Vem que essa bunda é gigante MC Riquel Malícia no beat Atura o surto a ladrão Os nostranjados do Seway Prata no pescoço Só gosta dos favela que dá tapa no cachorro Festa exclusiva Elas se amarram Vem jogar gostoso em cima da minha naja Vem jogar gostoso Isso merda boa naja Safada Quando ela ouve esse ponto Elas ficam taradas Não quero saber de romance As novas tá hipnotizada Vem que essa bunda é gigante Descendo com força na naja Não quero mais saber de romance As novas tá hipnotizada Vem que essa bunda é gigante Descendo com força na naja Vem que essa bunda é gigante Descendo com força na naja Vem que essa bunda é gigante Descendo com força na naja As novas tá hipnotizada Vem que essa bunda é gigante As novas tá hipnotizada Vem que essa bunda é gigante Bunda é gigante Bunda é gigante Vem que essa bunda é gigante Bunda é gigante Vem que essa bunda é gigante Valícia no Beat Vem que essa bunda é gigante 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 Festa no pescoço Só gosta dos favela Que dá tapa no cachorro Festa exclusiva Elas se amarra Vem jogar gostoso Em cima da minha narja Vem jogadas todos em cima da minha naranja, safada Quando ela ouve esse ponto, elas ficam taradas, elas ficam danada Não quero saber de romance, as novas tá hipnotizada Vem que essa bunda é gigante, descendo com força na naranja Não quer mais saber de romance, as novas tá hipnotizada, vai Vem que essa bunda é gigante, descendo com força na naranja Vem que essa bunda é gigante, descendo com força na naranja As novas tá hipnotizada, vem que essa bunda é gigante Valícia no beat